Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha a partir de agora sim comunidade para toda a região, quero fazer companhia para você durante esses próximos 45 minutos fazendo o seu dia mais especial, que Deus possa estar nos abençoando, dando vida, paz, saúde e alegria Olha, hoje tem solidariedade, nós estivemos na casa da dona Ana, ela tem uma filha, o nome dela é Ana Esther ou melhor, a dona Maria, ela tem uma filha que o nome é Ana Esther Essa menina é uma menina especial, ela já nasceu especial, inclusive a mãe teve problemas na época da gestação, coisa e tal Renato, o que a gente precisa? Retalhos, ela trabalha, ela faz tapetes, né? Para manter a família, a Ana, ela precisa de uma alimentação especial E você de casa que está aí acompanhando o programa, atenção costureiras, atenção pessoal que faz aqueles remendozinhos Pessoal de casa mesmo, olha, vocês podem ajudar com retalhos, qualquer tipo de retalho é importante a sua participação Também estivemos fazendo a entrega da cadeira de banho da dona Maria Andrade A dona Creuza mandou a cadeira de rodas para ela, está novinha a cadeira, a gente entregou e ela ficou feliz da vida Até porque a cadeira da dona Maria Andrade estava bem amarrada, estava toda amarrada, estava esquisito lá Minha história, Tião dos Correios, vamos contar um pouco da história do Tião Ele não é linharense, né? E vai estar falando um pouquinho sobre a expectativa dele aqui com a cidade de Linhares Tudo o que aconteceu durante a vinda dele para cá, contar um pouco da história dele, tá? Vamos mandar os alôs e vamos falar com a galera bem bacana, o pessoal da comunidade Shalom Eles estão organizando um acampamento, começa no dia 21, dia 21, 22, 23 e 24 Serão quatro dias de acampamento, muito legal, todo mundo pode participar Deixa eu pegar minha colinha aqui Virada Radical, acampamento para jovens, do dia 21 até o dia 24 Fazenda Encanto, pelo Facebook Facebook.com.br É fácil de você participar aí, daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto Vamos falar melhor, tá bom? Quero mandar um alô especial para os aniversários antes do dia Você que está completando idade nova Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria Vamos falar dos famosos? Vamos lá A Adriane Galisteu, completando hoje 43 anos Tá bonitona ainda a Adriane, né? Adriane Galisteu, 43 anos, apresentadora de TV O Antônio Fagundes, 67 anos Inclusive está na novela das nove da Rede Globo, né? Esse cara faz sucesso em todas as novelas Também a Cissa Guimarães, está uma gatona a Cissa, né? 59 anos, atriz e apresentadora de TV Está bem interona aí com 59 Aniversário antes, pessoal da galera aqui de Linhares Os nossos aniversariantes famosos Você e da poltrona, você e da sala, da cozinha Aonde quer que você esteja, muito obrigado Parabéns, felicidades Ah, Renatão, eu quero mandar um zap 99692-0202 Está aí na tela Você manda o seu zap e participa aqui do programa Manda foto, estou aniversariando hoje Manda alô para mim, tira foto aí ao lado da TV Que a gente manda aquele alô especial para você ao vivasso aqui pela TV Tá bom? O Pedro de Melo Ferraz, completando 15 anos hoje Alô Pedrão, um alô muito especial Deus que te abençoe Dando vida, paz, saúde, muita alegria Também o Hernandes da Silva Neres 54 anos, bairro Interlagos Ednaide Jesus Guilhermino Completando 31 anos Do querido bairro Interlagos Um beijo super especial para vocês que estão completando a idade nova Agora vamos falar do pessoal do Face, galera que interage conosco Pelo Sim Comunidade, Sim Comunidade 2 E também pelo programa Renato Rangel da Rádio Cultura Falando em Facebook Tinha uma moça desaparecida no final de semana E aí nós postamos no nosso Facebook Existem coisas muito bacanas, né? O Face é uma grande ferramenta hoje Para a gente poder encontrar as pessoas E aí nós tivemos mais de 600 compartilhamentos Dentro do nosso Facebook E nós conseguimos encontrar essa moça Daqui a pouquinho eu vou falar aqui no programa Super legal Bom, pessoal do Facebook A Karina Miranda está aniversariando hoje Que camisa bonita, Karina Meu Deus A Uzinete Pinheiro Também está completando a idade nova A Jocácia Santos Galera do Facebook Sim Comunidade A Carol, Carol Silva A Fernanda Souza Fernandinha que está aniversariando hoje Parabéns Deixa eu ver aqui A Aninha Xavier A Aninha Xavier Também está completando idade nova Show de bola O pessoal está completando idade nova Participando aqui do programa Também a Cira da Silva Deixa eu ver aqui A Denilda Rosário A Denilda, show de bola A Maria Eduarda O Gilberto Santos O Gilberto Santos Grande Gilbertão de gravata Show de bola Lá na igreja Também a Cátia Rossoni A Ana Paula Rocha E toda a galera bacana Que participa do programa Que estão completando idade nova Que Deus esteja abençoando Dando vida, paz, saúde E muita alegria Para cada um de vocês aí Documentos encontrados Olha, agora eu quero pedir sua ajuda Você de casa É Você mesmo que está acompanhando o programa Você pode nos ajudar A encontrar algumas pessoas Que às vezes os documentos estão aqui conosco Aí você vê pela TV Vai, ó, liga lá Alô Mané Olha, seus documentos estão lá na TV Sim Lá no programa do Renato Vamos lá A Daiane Rangel Opa, essa é parente, hein Também o Eder Coelho Carlos A Daiane RG Identidade Também o Carlos RG Identidade E tem um pedido aqui do seu Darly O Darly Plácido Ele perdeu uma carteira Contendo todos os seus documentos Se você encontrou aí Os documentos Do Darly Plácido Por favor Entra em contato conosco aqui na emissora 999668821 Esse aqui é o telefone Do Davi Do Darly, tá? Do Darly Darly Plácido 999668821 Ou então entrar em contato conosco Aqui na emissora Pelo 33732000 Pode entrar em contato conosco Olha, estou aqui com os documentos dele Quero devolver Vai ser legal Eu quero falar dos nossos A TV Sim O Sim Comunidade É um grande ajudador aqui do município Da administração Para manter a cidade mais bonita Mais limpa E a gente divulga Nosso recolhimento de entulhos Que o município faz Durante toda a semana Então, atenção Para o recolhimento Nesta segunda-feira Está sendo recolhido No bairro São José Boa Vista Linhares 5 E Gaivotas E nesta terça-feira Centro da cidade São José Boa Vista Linhares 5 E Gaivotas Então, atenção O pessoal que está aí Acompanhando o programa Pode colocar os entulhos Aí na calçada Que serão recolhidos Nesses locais Nesses bairros aí Show de bola? Agora eu quero falar De uma moça Ela estava desaparecida O nome dela É Rayane Rosa Bess Rayane Ela estava desaparecida A família nos procurou Entrou em contato conosco Aqui no nosso programa Pedindo ajuda Para a gente encontrá-la Está aí na tela E aí, o que aconteceu? Fizemos a postagem No nosso Facebook Dentro do Sim Comunidade Sim Comunidade 2 E também no programa Renato Angel Foram mais de 600 Compartilhamentos, tá? E uma pessoa Viu a Rayane Entrou em contato Com a família E a família O pessoal da família Entraram em contato conosco Feliz da vida Porque encontraram A Rayane Então, traz para mim aqui Eu quero agradecer As pessoas que participaram Que nos ajudaram A encontrar Até porque A família estava preocupada O pai e a mãe É coisa de adolescente mesmo A gente sabe Que não é fácil Vamos lá Vamos para os eventos Falando em eventos Gente, olha Daqui a pouquinho O pessoal da comunidade Xalão Vão participar do programa Nesta quinta, sexta Sábado e domingo Tem acampamento Gente, olha Show de bola É muito importante Você de casa Que está aí acompanhando o programa Atenção Jovens Molecada Adolescente E o pessoal Vão participar Que vai ser muito legal Festa de inauguração Do templo Da Igreja Assembleia de Deus Sede do Ministério Madureira Vai ser de 22 a 24 de abril A partir das 19 horas Está todo mundo convidado Com vários plenetores E cantores O templo fica na Avenida Regência Augusta 515 515 Bairro Aviso Está aí na tela Comunidade Católica Xalão Organiza a quarta virada radical Show de bola Acampamento para jovens Do dia 21 Até o dia 24 de abril No cerimonial No cerimonial Encanto Encanto em regência Todo mundo convidado Vai ser show de bola E também tributo Ao aniversário do surgimento Da banda Legião Urbana No Garage & Pub No Center Norte Conceição Dia 30 agora A partir das 10 da noite Está todo mundo convidado Vai ser muito legal Show de bola Ok Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Tem classificados Tem alô do programa Renatão Eu quero mandar Alô pelo zap 99692 0202 Está na tela Está na tela 996 920 0202 Manda o seu alô aí Participe do programa Interage conosco Daqui a pouquinho Nós estamos de volta De volta aqui no Sim Comunidade Eu quero dar um toque Para você que está aí Acompanhando o programa Preste atenção A TV Assim A TV Assim Vai transmitir ao vivo Sessão da Câmara Municipal Sessão desta segunda-feira Essa sessão tem uma importância Muito grande Porque estará sendo discutido Os rumos políticos De Linhares Para as próximas eleições As contas Do ex-prefeito Guerino Zanon A sessão da Câmara Municipal Começa às 18 horas E às 19 horas Nós estaremos ao vivo Da Câmara Municipal Trazendo todas as informações Detalhes Transmitindo tudo Ao vivo Aqui pela TV Sim Canal 16 Você é nosso convidado Para estar curtindo conosco aí Bom Eu quero falar Dos classificados Quero comprar Vender Negociar Você de casa Atenção você que quer vender Ah Renato Eu quero vender um carro Eu quero vender uma bicicleta Eu quero vender O que for 996-920-0202 Você manda as fotos E aí manda as especificações do produto Ah eu quero vender um carro O carro é isso Aquilo outro Coisa e tal Eu quero vender um lote O tamanho do lote Em que local Rua Coisa e tal Manda foto Pode mandar bastante foto Que a gente vai estar escolhendo as melhores E a gente vai estar colocando aqui nos classificados Tá Sempre às segundas e quintas-feiras É de graça Não paga nada E a gente ajuda aí a vender o seu produto Tá certo 996-920-0202 E falando nisso Falando no nosso No nosso zap Presta a câmera aqui agora Falando no nosso zap Falando você que está aí acompanhando o programa Você pode ajudar A fazer o nosso programa De que forma Renatão Olha aqui no bairro Nós temos um problema muito sério Na nossa rua aqui Tem um grande buraco Tá Tem esgoto Coisa e tal Pode chamar Que eu vou ir pessoalmente aí na sua rua No seu bairro É só mandar o seu zap 996-920-0202 Ou então ligar Aqui para o programa Pelo 3373-2000 E também pelo zap Fora do horário do programa Tá certo Classificados do programa Vendo máquina de costura Tá aí na tela É uma máquina de costura Colarete Semi-industrial Valor 600 reais O telefone de contato 998-18-5370 998-18-5370 Renato Quero vender uma chapinha profissional Valor da chapinha 150 reais Tá aí na tela Interessados Podem ligar para esse telefone aqui 9-9652-8896 Tá aí na tela É só você ligar Vendo acordeon Meu Deus Olha só que coisa mais linda Eu acho um instrumento fantástico O acordeon Muito legal Tem um som muito gostoso E deve ser legal tocar esse negócio aí Pena que meus dedos são tudo duros 995-16-8938 Vou repetir Tá aí na tela Mas eu vou falar para você de casa Que tá aí acompanhando o programa 995-16-8938 Tem um carrão lindo, lindo, lindo Um Hyundai i30 Tá? Esse carro é 2011-12 Cor prata, automático Único dono Garantia até 2017 Esse carro custa 38 mil reais Você pode acompanhar Por dentro Olha só o acabamento Painel, coisa e tal Tá tudo novinho Bem conservado Essa é a frente do carro Vai girando Gira para mim aí Gira aí para mim Essa é a parte de trás do carro Tanto é um carro assim Que os pneus estão show de bola Então é um carro bem conservado Lindo, lindo, lindo Custa 38 mil reais O telefone de contato Anota aí 99975-4650 99975-4650 Renatão Eu quero vender um celular Sony Xperia E1 Valor 300 reais Esse telefone está aí Trezentão 300 reais Esse telefone O telefone de contato é o 99755-3727 Vou repetir 99755-3727 Esse telefone da marca Sony Show de bola Pode trazer para mim aqui? Eu quero fazer um convite Para essa câmera aqui agora Quero fazer um convite Para você de casa Atenção Hoje a TV Sim Vai estar transmitindo ao vivo A sessão da Câmara Municipal Que hoje começa às 18 horas Sempre às 18 horas Às 19 horas Ao vivo Da sessão da Câmara Que estará votando As contas do ex-prefeito Guarino Zanon Logo mais às 19 horas Está todo mundo convidado Ao vivo Transmissão Pela TV Sim Canal 16 Aqui na nossa TV A TV que mostra a cara Da nossa cidade Eu quero falar Do quadro Solidariedade E hoje quero tratar De um assunto bem legal De uma menininha Né? Ela que venceu Tudo que tinha que vencer O nome dela tinha que ser Vitória Não Ana Esther Né? Ela dentro do ventre da mãe Teve problemas Então muita dificuldade Inclusive para nascer Porque ela tinha Sérios problemas De saúde Inclusive o pezinho dela É Vou ilustrar com a mão Né? Os dedos dos pés Assim são afastadinhos É um negócio diferente Né? E eles pediram ajuda E eles não querem nada Assim Absurdo não É A dona Maria A dona Maria Que é Mãe da Ana Ela precisa De retalhos Para fazer tapetes Ela faz tapetes E vende Gente Cada um mais bonito Do que o outro Show de bola Então acompanha Essa entrevista Com a dona Maria Lá no bairro Interlacos Preste atenção E esta semana No quadro Solidariedade Eu estou aqui Na casa da dona Maria Dona Maria É uma pessoa Assim muito trabalhadora Né? Faz tapete Para manter A casa dela Ela tem Uma menina Que é especial Né? A gente Não vai mostrar Mas Ela precisa de ajuda Para manter a família E tal E ela trabalha Com esses tapetes Por que a dona Maria Vai participar do programa? Mas antes Eu quero contar um pouco Da história dela Para você de casa Ficar conhecendo O que aconteceu Dona Maria? A senhora estava grávida A senhora conversou com o médico O senhor estava falando comigo Fora do ar? Passa um pouquinho Da vida da senhora Para o pessoal de casa Que estão acompanhando o programa E fala um pouquinho Sobre a Anisté Ó, a Anisté Ela é uma menina Que até hoje Eu não sei te explicar Ela tem várias complicações E nem os médicos Ainda não dêem um diagnóstico Para saber O porquê que ela é assim Ela é uma menina Ela é muito inteligente Mas ela tem um problema De ansiedade Que eu não sei explicar Porque quando ela fica ansiosa Ela passa mal Dá dor na barriga A Anisté, gente O pessoal de casa Que estão acompanhando Ela tem sete anos E quando ela nasceu Ela teve um problema Inclusive a própria Dona Maria Correu risco de vida E porquê que a gente Quer pedir ajuda Porquê que a gente Nós queremos pedir ajuda Porque A Dona Maria Ela precisa de retalho Esses retalhozinhos aqui Para fazer esses tapetes E esses retalhos É que ajuda ela Para ela montar os tapetes E vender esses tapetes Para fazer grana Para manter a família Né, Dona Maria? Isso Principalmente a alimentação dela Porque ela é a menina Tem rotina Até para comer E a comida dela Ela só come Uma marca de tódio E uma marca de biscoito Tem mais de cinco anos Que eu estou pelejando Mas eu não consigo E ela frequenta A pestalose Faz aqueles exercícios todos Enfim Faz todos A única coisa Que ela não tem ainda É um psicólogo Ela não fala direito Entendeu? Ela tem dificuldade de falar Tem dificuldade de falar E A complicação maior São essa ansiedade E A alimentação dela Gente, olha Só para você de casa Acompanhar Esta semana Nós estamos fazendo A campanha para a Dona Maria Ela precisa de retalhos Para fazer esses tapetes Lindos aqui Olha que tapetão bacana Ela tem uma menina O nome dela é Anister Tem sete aninhos E precisa da nossa ajuda Para poder manter a filha Inclusive ela leva na pestalose Toda semana Para fazer acompanhamento E Você de casa pode ajudar Renatão, de que forma? A gente precisa de retalho Atenção Costureiras Minhas amigas costureiras Minhas amigas costureiras Que me acompanham todos os dias Olha Primeiro um beijo gostoso Para vocês E segundo Pedi a vocês que nos ajudem Tá? Com retalhos Vocês podem entrar em contato Com o telefone 3373-2000 Que é o da TV Sim O da Rádio Cultura Que é o 3373-1717 E o nosso WhatsApp 996-9202-02 Dona Maria Eu quero agradecer A participação da senhora No nosso programa E vamos fazer de tudo Para poder ajudar a senhora Eu que agradeço Porque essa ajuda Essa doação Se eu conseguir um retalho Vai ser muito bem-vindo para mim Porque o que o pai dela ganha É um salário mínimo E às vezes Renato Tem dia Que meu coração dói Porque ela só come pão Ela só come miolo do pão E o dia que ela está ansiosa Às vezes ela quer um brinquedo Ela tem uma mania com brinquedo Que é o atalpole O dia que ela quer uma Acabou Quando ela quer brinquedo Tem que resolver o brinquedo Dá um problema para ela Tem que resolver Pessoal de casa Solidariedade Aqui na casa da Dona Maria Nós estamos precisando De retalhos Atenção pessoal de casa Deixa eu olhar para essa câmera Aqui Olhar no seu olho Nós precisamos de retalhos Se você puder nos ajudar Renato Eu sou costureira Tenho retalho 3373-2000 Manda o seu endereço Que a gente apanha Aí na sua casa Ou então manda aqui Para a emissora também Da forma que você achar melhor 3373-2000 O nosso zap Todo mundo já sabe 99692-0202 Nós estivemos na casa Da vó Maria de Andrade Nós conseguimos Uma cadeira de banho A dona Creuza Nos ajudou E aí nós fomos entregar Na casa da dona Maria Lá no Barra Aviso Preste atenção Olá pessoal de casa Não tem problema Eita Gente pessoal de casa Eu quero agradecer Eu quero agradecer A dona Creuza Ela mora no Barra Interlagos E ela do Mostra a cadeira dela aqui A cadeira está novinha Porque a cadeira da senhora Estava bem ruim Está Está quebrada Está quebrada Toda amarrada Esse negócio dela ali Quebrou Toda amarrada Toda amarrada Não estava legal Inclusive até Essa cadeira aqui De rodas Foi nós que trouxemos Aqui para a vó Maria Que a cadeira dela Também não estava legal Vó A senhora quer agradecer A dona Creuza Agradeço Deus que abençoa ela Que ela deu a cadeira Para mim Está muito bom Deus que abençoa Maravilha Gente Nós estamos aqui na casa Da dona Da vó Maria Andrade Aqui no Barra Aviso E a gente quer agradecer Mesmo a dona Creuza Que nos ajudou Com essa cadeira de banho Ela precisa A cadeira dela está toda amarrada Não está legal Mas agora está bom Está bom A senhora quer mandar um beijo Para alguém aqui no programa Para quem a senhora gostaria De mandar um beijo Para quem a senhora quiser Seus filhos Para meus filhos Um beijo para eles Está bom Vó Maria Andrade Aqui no Barra Aviso No quadro Solidariedade Essa cadeira de banho Que foi doada Pela dona Creuza Do Barra Interlacos Dona Creuza Super beijo Valeu Obrigadão Eu quero agradecer Muito a dona Creuza Que nos ajudou Com essa cadeira Está novinha a cadeira Ô dona Creuza Beijo gostoso Para a senhora Minha história hoje Vamos contar a história Do Tião dos Correios Vamos lá E hoje no quadro Minha história Nós estamos aqui Com o Tião dos Correios Com esse Tião dos Correios Tião eu não sei o seu nome Sebastião de Souza Silva Sebastião de Souza Silva Agora eu sei Que o nome do Tião É Sebastião Mas Tião Inclusive nós estamos Com a bike aqui Ele está todo Preparado aqui Para aquelas Corridas de bicicleta As competições Que ele participa Inclusive está com a Com a asinha quebrada O Tião Nós pegamos ele assim Com a asinha quebrada Para essa entrevista Para contar um pouco Da história dele Nesse quadro Que fala De cada personalidade Aqui do município Enfim Tião Você é linharense? Obrigado pela oportunidade Bom dia a você Bom dia a vocês Eu sou capixaba Eu sou de Vitória Vitória Espírito Santo Cresci ali em Goiabeiras Tenho uma história bacana Também lá Aqui em Linhares Já tem Cheguei em 92 92 E de lá para cá Constitui sua família Aqui Seu pai e sua mãe Moram aqui em Linhares Ou moram fora? É lá Minha família Aqui No caso eu tenho Minha família Raiz Quero depois até citar Mas assim Agora família mesmo É essa cidade bacana As pessoas em Linhares Que me abraçaram Bacana Então assim De raiz De sangue Eu não tenho Vínculos familiares Aqui Fala para a gente Você está falando de família Fala para a gente de família De filhos É Eu tenho minha filha Uma moça Uma moça Ela não tem Atualmente ela está trabalhando aqui Então ela veio Ficou Então não tem vínculos Convivendo mais regularmente Para estar aqui participando E eu tenho Meus irmãos Meus sobrinhos Enfim Eu tenho uma história familiar Bem forte Bem raizada Cresci em Vitória E você Inclusive O Tião Falou comigo o seguinte Renato Eu já vendi picolé Cara Eu estudei Eu busquei Me qualifiquei Mas eu já ralei Para caramba É Renato Inclusive Fica dessa informação Apelo Eu sempre estou vendo E é bom dizer Inclusive para as pessoas Que estão em casa Acompanhando o programa Que todo mundo acha Que às vezes A vida da pessoa é fácil Que não teve uma história Enfim Não Obrigado pela oportunidade De fato Eu em Vitória A partir dos 8, 9 Talvez 10 anos Eu vendia picolé Garrafa Até sonho Aqueles sonhos de padaria Sonhos de padaria E aí assim Mais interessante Tem de doce de leite Tem de creme Vários irmãos Família humilde Morando na periferia Mas assim É com uma coisa Muito bacana Renato Assim O cuidado O zelo dos pais Todo mundo Fraquinho financeiramente Mas assim Cuidando Cobrando os estudos Então nós todos Estudamos E eu assim Quando cheguei aqui Eu já estava Com uma pós-graduação Realizada E enquanto cheguei aqui Eu fiz até o mestrado Na área de administração Graças assim Exatamente aquele estímulo De estudar A vontade de estudar E aí fica a recomendação Essa criançada Que hoje está vendendo picolé Que está na rua Isso não desmerece não Mas por favor Não deixem de estudar De fato Isso é o diferencial Para nós E é muito importante Nós estamos aqui Num clima bem gostoso Aqui na Praça 22 de Agosto A bike do Tião Que é a fiel companheira dele Está aqui do lado também Participando do cenário aqui Mas dizer para você Tião Dá assim Dá importância Do Tião dos Correios Para o município de Linhares Você que é um cara Muito querido Um cara que participa Ativamente Das atividades da cidade Que Deus te abençoe Parabéns por tudo Que significa Para o nosso município Obrigado Renato Obrigado Linhares Obrigado a vocês todos Na verdade É assim É uma situação dupla É a disposição da cidade Essa beleza da cidade E é também A entrega do Tião Eu assim Rapidamente eu falo Eu me situei bem aqui Fui bem recebido Eu sou da ADESI Que é a Escola Superior de Guerra Participo da diretoria Aqui atrás Nós estamos na Praça 22 Tem a CERLINES Eu sou consórcio da casa Então é a área cultural Recentemente nós tivemos Dois livros Livro da professora Josmaria Livro da professora Rubem Que foram no caso editado Eu estou aqui com o braço machucado Mas é fruto de esporte Eu recomendo esporte A gente pedala Com equipamento Ele só anda com equipamento Mesmo para compor Mas eu acho que é necessário Transmitir essa informação Digo essa passagem Que a gente tem feito Algumas coisas que levam A cidade de Linhares também O pedal Linhares Hoje já com quase seis anos Nós temos assim Desafios por ocasião Do aniversário da cidade Linhares a Colatina Agora o desafio Que tomou forma Esse vai ser o terceiro ano seguido Vai ser a volta completa A Lagoa de Paraná Um desafio de 111 quilômetros Maravilha Meu amigo Tião Tião dos Correios Hoje no quadro Minha História Aqui do nosso programa Show de bola Alô Tião Um ótimo dia Muito obrigado pela sua entrevista Deus que te abençoe Você e toda a sua família Gente, olha, convite Atenção para essa câmera Aqui agora Convite para você Participar logo mais A TV Sim Ela vai estar transmitindo Ao vivo A sessão da Câmara Dos Vereadores Hoje Com uma sessão importante Tratando especialmente Dos rumos políticos Aqui do município de Linhares Está todo mundo convidado Logo mais A partir das sete horas da noite Ao vivo Sendo transmitida Aqui pela TV Sim A sessão da Câmara De Vereadores Do município de Linhares Está certo? Daqui a pouquinho O próximo bloco Eu vou bater um papo Com o Vinícius A Laís E o Rafa Pessoal lá da comunidade Xalão Falando um pouquinho Sobre esse evento Vai ser show de bola Daqui a pouquinho Pois é, de volta aqui No Sim Comunidade Eu estou aqui Com o Vinícius Hoje A gente vai estar Batendo um papo Com o pessoal da comunidade Xalão Vinícius Rafael E Laís Na sequência Aqui para bater um papo Conosco Primeiro batendo aquele papo Com o Vinícius Vinícius Fala um pouquinho Sobre esse evento Como é que vai acontecer Enfim, fala para nós Bom dia a todos Nós somos da Comunidade Católica Xalão Estamos aqui Para divulgar Para vocês Para falar um pouquinho Sobre um grande evento Que vai ter Que é um evento Para jovens O acampamento Que é o Virada Radical Que vai ser assim Algo extraordinário Algo muito bom Maravilhoso A vida daqueles Que lá estiverem Vai ser um acampamento De quatro dias Algo bem diferente Nós estamos aqui Para mostrar Que nós somos jovens Podemos ser jovens E podemos ser santos Podemos ser santos Sem deixar de ser jovens Então assim Para a gente É uma alegria muito grande Poder viver esse mistério Esse mistério De Deus Porque todo mundo acha Que ser de igreja Que participar Que é chato Que é algo chato E não é É muito gostoso Nós estamos aqui Que podemos nos divertir Junto com Cristo Sendo santos Vai ser maravilhoso Podem ir Nós garantimos para vocês Virada Radical Dias 21, 22, 23 e 24 Meu amigo Rafael Fala um pouquinho para a gente Da virada radical Rafa Bem Renato Eu vou falar a parte do lazer Quando a gente pensa Assim em comunidade Esse encontro A gente pensa em algo monótono Algo chato Algo chato Mas não é a proposta Desse encontro A gente vai fazer Várias atividades Vai ter circuito Vai ter atividade aquática Também para a galera Show Show de bola Muita música Muita animação É isso que a comunidade propõe também Que é um encontro jovem Mas um encontro diferenciado Sem ser algo monótono Maravilha E eu queria que a Laís Fizesse o convite Para o pessoal de casa Gente, venha Participa Faça já a sua inscrição Custa R$ 130 Isso O apresentador está cego Só que é bem pequenininha A letrinha aqui do R$ 130 Não é culpa minha não É Laís, tudo bom? Tudo melhor agora Então eu queria convidar você Que é jovem Assim como eu A viver essa experiência de amor Um lazer todo jovem Um retiro muito jovem Vai ter pregação, teatro Adoração Queria ter um espetáculo também Muito massa Legal Que eu estou participando Por isso vem jovem Vale a pena Eu também sou jovem Tive a minha experiência com Deus E tenho diariamente Por isso eu queria convidar você também A viver essa experiência Que não acaba Em um dia Mas permanece Por isso vem Para o Virada Radical Maravilha Quero agradecer a presença dos meninos Virada Radical Você pode fazer pelo Facebook também Olha, atenção Faça sua inscrição Facebook.com Barra Obra Linhares Todo mundo convidado Vai ser na Fazenda Encanto Obrigado meninos Pela participação de vocês Gente, olha Só quero fazer um convite A TV Sim vai estar transmitindo Logo mais A partir das 7 horas da noite A sessão da Câmara Municipal Que vai ser uma sessão importante Tratando aí Dos rumos políticos do município E todo mundo está convidado Você não pode perder Logo mais Aqui pela TV Sim Canal 16 A partir das 7 horas da noite Vou ficar devendo as fotos Do Zap Mas nesta terça-feira Eu prometo Vou colocar várias fotos As de hoje e de terça Tá bom? Todo mundo vai poder participar Meninos, muito obrigado Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Pessoal de casa Um grande abraço Nesta terça de volta A partir das 10h45 da manhã